E aí, quem é maior? Cruzeiro ou Corinthians? Bora saber quem é o maior nesse grande duelo entre mineiros e paulistas. Histórico do confronto, 90 jogos com 30 vitórias do Cruzeiro, 38 vitórias do Corinthians e 22 empates. O Cruzeiro marcou 102 gols e o Corinthians marcou 117 gols. Maior tempo de vencibilidade no confronto. O Cruzeiro ficou 7 jogos sem perder para o Corinthians e o Corinthians ficou 8 jogos sem perder para o Cruzeiro. Maiores goleadas. A maior goleada do Cruzeiro sobre o Corinthians foi um 4x0 na Copa do Brasil de 1996 e a maior goleada do Corinthians foi um 6x3 no Cruzeiro e um amistoso em 1940. Primeira partida. A primeira partida aconteceu em 1940 com um amistoso no estádio do Pacaembu em São Paulo com vitória do Corinthians por 6x3. Maior público do confronto ocorreu no Brasileirão de 1998. Empate entre Cruzeiro 2 e Corinthians 2 com um público de 92.859 torcedores. O artilheiro do confronto é o Marcelinho Carioca e o Marcelo Ramos. Marcelinho Carioca do Corinthians e o Marcelo Ramos do Cruzeiro, ambos com 6 gols. Torcida. Fonte IBGE, pesquisa realizada em setembro de 2021. O Cruzeiro conta com 8,5 milhões de torcedores e o Corinthians com 29,8 milhões de torcedores. Títulos oficiais de primeira divisão. Mundial de clubes. O Corinthians tem 2 títulos e o Cruzeiro não tem nenhum. Copa Libertadores. O Cruzeiro tem 2 títulos e o Corinthians tem 1. Brasileirão. O Cruzeiro tem 4 títulos e o Corinthians tem 7. Supercopa da Libertadores. O Cruzeiro tem 2 conquistas e o Corinthians não tem nenhuma. Copa do Brasil. O Cruzeiro tem 6 títulos e o Corinthians tem 3 títulos. Copa Máster da Supercopa. O Cruzeiro tem 1 conquista e o Corinthians não tem nenhuma. Recopa Sul-Americana. O Cruzeiro tem 1 conquista e o Corinthians também tem 1. Copa Ouro e o Comembol. O Cruzeiro tem 1 título e o Corinthians não tem nenhum. Supercopa do Brasil. O Corinthians tem 1 conquista e o Cruzeiro não tem nenhuma. Campeonatos estaduais. Campeonato Mineiro e Campeonato Paulista. O Cruzeiro venceu o Campeonato Mineiro por 38 vezes e o Corinthians venceu o Campeonato Paulista por 30 vezes. Regionais. Copa Sul-Minas e Torneio Rio-São Paulo. O Cruzeiro venceu a Copa Sul-Minas por 2 oportunidades e o Corinthians venceu o Rio-São Paulo por 5 oportunidades. Ainda com os regionais. Copa Centro-Oeste. O Cruzeiro tem 1 título e o Corinthians não tem nenhum. Honrarias. Tripsi-Coroa. O Cruzeiro conquistou a Tripsi-Coroa em 2003, ganhando o Campeonato Estadual, Copa do Brasil e o Brasileirão. E o Corinthians conquistou a Tripsi-Coroa Internacional em 2013, ganhando o Mundial, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Empate em 1 a 1 em honrarias. Rebaixamentos. Cada equipe foi rebaixada uma vez. O Corinthians foi rebaixado em 2007 e o Cruzeiro foi rebaixado em 2019. Porém, o Cruzeiro tem 3 disputas de Série B, por permanecer na Série B por 2 anos seguidos. 2020, 2021 e 2022 disputando a Série B. Ou seja, 3 participações em Série B. Títulos oficiais. Primeira divisão. Resumo dos títulos. Com um total de 58 títulos para o Cruzeiro e 50 títulos para o Corinthians. O Cruzeiro dos 58 títulos são 7 títulos internacionais, 10 títulos nacionais, 38 títulos estaduais e 3 títulos regionais. O Corinthians dos 50 títulos são 4 títulos internacionais, 11 títulos nacionais, 30 títulos estaduais e 5 títulos regionais. E aí, quem é maior? Cruzeiro ou Corinthians? Deixe seu comentário e diga qual confronto você quer para o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho